Seleção do Pras, só dos caras que jogaram com você, mas não pode meter a amizade e carinho no meio. É a seleção dos caras que você acha que tem tecnicamente. Que jogaram comigo. O Everton. O Everton. Vai estar goleiro também. Lateralzinho direito. Fagner. Zagueiros. Dedé. Dedé. Yerrimina. Yerrimina. Lateral esquerdo. Zé Roberto. Três meio-campo e três ataques. Se quiser por quatro no meio-campo e dois ataques, também pode. Esse meio-campo vai ser fogo, hein? Felipe Melo. Felipe Melo. Juninho, Pernambucano. Tá montando a seleçãozinha boa, hein? Felipe e Ronaldinho Gaúcho. Muito bem. Aí estão dois atacantes. Gabriel Jesus e Dudu. Tá bom o timinho, hein? Tá bom, né?